A definição que é muito importante para a equipe do Barueri para ganhar confiança nesse início de sete. Recepção de toque agora da Karina, fundo meio com a Lorraine na defesaça da Camila Bright, Tiffany levanta, Carla, defesa da Gleice, bola que volta de graça, Fabiola na China, Fabiana na diagonal, pegou Lorraine, Jaque para a entrada de rede, largadinha da Karina, teve cobertura da Carla, essa bola vai voltar de graça, passou a Camila Bright, Jaque na entrada de rede, Karina na diagonal, que defesa impressionante da Michele, grande galinha e Tiffany na paralela fantástica, o melhor ponto do jogo, fofão! Sensacional, sensacional, a equipe do Osasco ali, muita disposição na defesa, está difícil colocar a bola no chão ali, Carla, Camila Bright e Michele estão muito bem no fundo de quadro.